Então galera, trazendo o show da Calcinha Preta em Araçãs, Bahia, gente sensacional Ontem foi três shows, hein? O canal Clúber 10 traz coisas, exclusividade aqui o primeiro Mas se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, saiu de olho nos stories Tudo sobre o seu artista favorito, com vídeo novo todo dia sobre o seu artista, beleza? Então bora pro vídeo aí, curtir Calcinha Preta Se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrever no canal, já vai se inscrever no canal Se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrever no canal Se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrever no canal Se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrever 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 no canal, já vai se inscre O que é isso?